Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia O seu choro já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Teu violão Se abroçarão, se as cordas E assim desafina Que pobre das demais Na nossa canção Se onde estamos soando As mortas metade e insultina Fez santa cutina Luguete, faz isso Seus do retos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma sonora Já nos esgota E o show perde a razão Bora, Magal! Nós iremos achar no tom Um acorde de colinho do som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Vamos outra vez O nosso cantar O show perde a razão O nosso cantar E os solos perderam emoção Você acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma só nota já nos esgota Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês, vocês O nosso cantar O show tem que continuar Nós iremos até Paris A razão a aliviar O show tem que continuar Olha o povo bis e nubes Os ingresos vocês cortaram O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou, deixa de virar E vai clarear, vai clarear Vamos na mão, vamos na mão, vamos na mão A madrugada tá chegando, a gente aqui batendo papo Copo de bola, copo de samba, papo de grana, bafo de cana, nada do bom de passar Que o sereno tá caído, é saudade do meu quarto Da minha cama, do meu pijama, da minha dama, deu saudade do meu lar São quatro horas da manhã e não pintou uma carona Olha o homem Passou um taxi, ela não mais se curta a minha grana Até os homens da Platão já me deram dura Ninguém segura, tanta loucura Passou do final de semana, é sempre uma aventura Pra completar, quando eu chego em casa, é bafafá A comida eu que tenho, quer sentar Meu beijinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta, de jeito, se eu não acerta Pra completar Pra completar, quando eu chego em casa, é bafafá Com a comida eu que tenho, quer sentar Meu beijinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta, de jeito, se eu não acerta A madrugada tá chegando, a gente aqui batendo papo Papo de bola, papo de samba Papo de grana, bafo de cana Nada do bom de passar E o celular não tá caindo, deu saudade do meu quarto Da minha cama, do meu pijama Da minha dama, deu saudade do meu lar São quatro horas, amanhã ainda optou uma carona É, vai clarear Pode ter um taxi agora, mas é curta a minha grana Até os homens da Platão já me deram dura Ninguém segura, tanta loucura Mas todo final de semana, é sempre uma aventura Pra completar Quando eu chego em casa é bafafá Com a comida eu que tenho, quer sentar Meu beijinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta, de jeito, se eu não me acerta Pra completar Quando eu chego em casa é bafafá A comida que tem que esquentar Eu vizinho me manda pro sofá Estrela me deixar Vem cair lá na certa de gênero Vem cair lá na certa de gênero Vem cair lá na certa de gênero Todo mundo na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Vem sabai Vem sabai Quero ouvir Vem sabai Vem sabai Vem sabai Vem sabai Vem pra roda menina Mexer pras cadeiras Vem sabai Vem sabai Esse samba é da antiga É gente amiga Vem sabai Vem sabai Vem vestir com as cadeiras Vem 자� apply Vem sabai Vem sabai Vem vestir com as cadeiras Vem sabai Esse samba é da antiga É vergessen amiga Vem sabai Vem sabai Vai ver com as cadeiras Hoje tá nas aldeias, nasceu no passado, viveu no presente Quem samba uma vez, samba, eternamente Vem pra roda me liga Vem mexer com as cadeiras, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Esse samba da antiga Tem gente, amiga, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Oh, ia, ia Comprei um fake rec Com nome esquisito, mas dizem que é bom Convidei os mano break Que gostam de rap, de samba, do bom Pra inauguração Dos manos que gostam de rap, de samba, do bom Dos manos que gostam de rap, de samba, do bom Dos manos que gostam de rap, de samba, do bom Dos manos que gostam de rap, de samba, do bom O fio do plugueiro azul branco e bordô Meu cabelo arrepiou Quando vi tanto botão, meu Deus do céu Liguei o cassete no cabo da internet Usei mais de trinta cotonetes Diz aí! Só pra limpar o visor Foi aí que o bicho pegou Era a galera gritando, demorou Daí é de onde o tumulto começou O evento passava das três da madrugada Lá foi todo mundo pra calçada Temenda mancada E a galera dá palma da mão pra afirmar A gente que veio pra ouvir ao Big Neto Racionais MC Aliceto A gente que veio pra ouvir ao Big Neto Racionais MC Aliceto O que vai trabalhar da luta? A gente que veio pra ouvir ao Big Neto Racionais MC Aliceto Ele faz com o Big Neto Racionais MC Aliceto Só pra limpar o assinar Pra gente se amar, pra gente se amar Olha aquela estrela do céu Olha aquela estrela do céu Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou Pra gente se amar A mesma paz que eu peço a Deus e a Oxalá É a paz que está escrita no velho morão de Alá A liberdade é sagrada e é desejada até pelos ateus Nós quando a fé se renove a prova da própria existência de Deus Olha aquela estrela do céu Olha aquela estrela do céu Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aquela estrela do céu Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Hoje chegou pra gente se amar Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Tem pagode Segunda-feira Tem pagode Na terça-feira Quarta-feira Tem cacique Eu vou sair e divertir Tem pagode na quinta-feira Tem pagode na sexta-feira Já comprei sapato novo Vou estrear no fundo de quintal E nesse fim de semana Quando eu cair Quando eu cair na ganda Eu quero ver você salvar O salve é terapia popular Eu tento ter orgulho de você Eu quero ver você salvar O salve é terapia popular Sabaioio, sabaioio Sabaioio Lalaia Quem gostou, dá um grito aí! Maravilha, hein, Davi? Ah, eu queria cantar uma canção de vocês. Se eu não me engano, acho que é do Serjão. Aquela, Mimaió, do Serjão, né? É da firma, né, mulher? Faz o Mimaió, Beto Lima. Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não desce Carvão, né? Lutei pra te conquistar E tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Bonito, gente! Tá legal! Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu prato rolar Deixa Quando a saudade não chegar Querendo me acompanhar Eu não vou! Eu não vou chorar demais Jamais vou me enganar Eu vou cantar Eu vou cantar com o povo Pra encher ser essa dor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Quem sabe eu doei Quem sabe eu doei Quem sabe eu doei As maldades que você diz Eu não vou chorar Eu não vou chorar Sabe até, talvez, que perda o nosso amor de sérgio Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar No escuro da solidão, não deu Lutei pra te conquistar Te tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção, valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu pranto rolar Desça! Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me... Rio de Janeiro! Eu vou cantar do outro Pra esquecer essa dor Um dia! Um dia eu vou encontrar Minha pele de sérgio Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você não sei Mas eu não sei E a minha pele Talvez Que perda o nosso amor de sérgio Um dia eu vou encontrar E a minha pele se traz Deus aderiu a saudade de cima do rapiz Quando a gente me dá pra ver que só quer ter uma vez E pelo vosso amor despeço, pena E pelo vosso amor despeço, amor de si E pelo vosso amor despeço, pena Alô, Magal! Esse talvez me deixa só pensando no lar, meu companheiro Só pensando no lar, não é brincadeira não, mulher Palma da mão, palma da mão, Rio de Janeiro Barda, tijuca, recreio, geral, geral, geral A gente sabe toda a força que eles têm Será que é amor? Não pode ser amor Eu moro fruto proibido porque é bem melhor E cada curva do teu corpo eu já sei de qual Será que é amor? Alô, cobrinha! Não pode ser amor Você não conseguiu saber somar 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 Tomou com ela porque tem cheio Tenho medo de me separar Assume, assume! Assume é verdade! Salão, quem tiver que ser, sei lá Já passou da hora Você sabe o que eu tenho aqui A minha porta é agora Eu não posso virar aqui Eu fiz o mais cura Ainda tenho quem pra aceitar Mas eu sei procurar E de novo sem te negar A coração Alô, Davi! E balançou, balançou na palma da mão A gente sabe toda a força que eles têm A gente sabe que não pode Será que é? Será que é amor? Não pode ser amor Eu morro fruto proibido porque é bem melhor Será que é amor? Não pode ser amor Se eu tô contigo eu só penso no ar Se eu tô contigo eu só penso no ar Se eu tô contigo eu só penso no ar Eu tô contigo pra gente se amar Não vou com ela porque tem cheio Se eu tô contigo eu só penso no ar Só tô me ensinando pra não pensar Se ela, velha, velha Eu tô contigo sem você Se eu tô com ela eu só penso em você Deito contigo pra gente se amar, se amar Não vou com ela porque tem que ser Não tenho medo de me separar Ou nem medo de perder você Alô Pedrinho Não tenho medo de me separar O fraria do samba Será? Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso ir aqui Eu preciso mais curar Ainda tem alguém pra me separar Mas eu sei me procurar E de novo eu não sei se negar A coração Com calma pra não se atrasar Revelação Palma da mão Alô Pedrinho Não tem alguém que sabe todo amor Não tem que ser Já clarear Já clareou Já clareou Eu mando fruto, põe pinto, o que é bem melhor Será que é amor Você tá conhecido? Você tá conhecido? Você tá conhecido? Você tá conhecido? Eu tô com ela eu só penso em você Eu vou com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Eu tenho medo de me separar Eu tô com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Eu tô com ela eu só penso em você Dá um sorriso, dá um sorriso Aí, Davi, vou fazer um pedido agora pra você, tá bom? Faz um mi maior, mi maior Eu gosto muito dessa aqui, Davi Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei uma cena sem canto, sei lá Voltei pro meu rindo, meu cantor Estou cheio de saudade do nosso calor Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Amar para a vontade que eu tanto senti Sem teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim Que trouxe uma vida pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Longe do outro não dá pra ficar Não dá pra... Vambora, gente! Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixe o coração me levar Deixe o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me levar Deixe o coração me levar Deixe o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Vou olhar na Bahia de São Salvador Peguei um axé nos encantos de lá E pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Heranjá Cheio de saudade do nosso calor Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Quero matar a vontade que eu tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Quem separou nós sem o do bom fim Trouxe uma vida pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Longe do outro Não dá pra ficar Não dá pra se parar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me levar Deixe o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me levar Deixe o coração me levar Deixe o coração me levar Eu tô seguindo, eu quero outra Onde você quiser mostrar Sem você não dá pra dar Aí, fala comigo Improvisar Vim maior, vim maior, vim maior Aí, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito escuto a tua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando olho pro lado da cama Não vejo nada Aí, como dói solidão Fica pau Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um azinho, um pouco curto Depois da separação O vazio meu peito Baixa Esse amor Hoje é Fala aí Calma, doce Chota o bicho Solta o bicho, meu parceiro tiga Estandarte de ouro Esse amor não é louco Esse amor não tem jeito Não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que tudo Uma eternidade É viver a vontade É viver nosso amor Acima das nuvens Estou novamente Com fogo selvagem Pra lá de contente Além do limite E um palpite Só o que me deixa Assim é o amor Brincando na chuva Seguindo seus passos Me pego na curva Falando com os astros Além do limite Mas Sol que me deixa Alô, Bruno Salles O teco dos Bruno Palma da mão Palma da mão Chega a mão Chega a mão Encontra o que você faz Amor, tanto dói Começar de sal Alô, senão O amor Não entende Então Chega a mão Encontra o que você faz Me derra de ver Esse amor pra mim E ser assim Lá, lá, lá 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 Seu dor se entende Então Lá, lá 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 Chega, Magal Chega, Magal Essa aqui é do nosso Primeiro CD, hein? Eu já chorei Não vou mais chorar O que eu passei Já não quero passar Eu já errei Tô querendo acertar Perco o que for Pra poder esganar O que eu não fiz Eu só quero fazer Recomeçar no que não acabou O que eu não disse Eu não vou te dizer Pra ser feliz Só botar nesse amor Que domina Que domina Que domina Que domina Que domina Com uma das batidas No meu coração Tirando meu sonho Me faz Eu não quero Eu não quero Eu não quero Que domina Oh, Delícia Ah, Jacaré Pagota Eles clube Eles dormimos É você A mulher Adora A mulher Aquela resenha No intervalo É você A mulher Adora A mulher A mulher É amar Quem te quer Me livra Desse abandono Eu Não já chorei Não vou mais chorar O que eu passei Já não quero passar Eu já errei Tô querendo acertar Perco o que for Pra poder esganar O que eu não fiz Eu só quero fazer Recomeçar no que não acabou O que eu não disse Eu não vou te dizer Pra ser feliz Só botar nesse amor Que domina Que domina Que domina Alô, Leandro e Fábio Cidando a maçona Ele faz Ele irá Eu não quero Não devo Não posso Não vou te dizer É você A mulher É você A mulher Adora A mulher É o meu sonho Quem te quer Ele manda Esse abandono É você É você A mulher Adora A mulher É o meu sonho É o meu sonho Oi Tem uma pedida pra você aí Do jeito que tá não dá pé Do jeito que tá só a fé Será que essa gente esqueceu Parece que nunca aprendeu Do jeito que tá não dá não É briga de pai, mãe, irmão Sem rumo e sem direção Vivendo assim na ilusão Cadê o amor Que faz o bem Cadê a paz Cadê a paz que não se tem Meu senhor Meu senhor Meu senhor Por favor E desaneira Ai meu Deus Só você pra melhorar Só você pra encontrar os caminhos perdidos Ai meu Deus Só você pode mudar Só você é o povo perdido Ai meu Deus Só você é o povo perdido 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 Ai meu Deus Mas você pode mudar Vamos dar mão Vamos dar mão Vamos dar mão Vamos lá De boa Do jeito que tá não dá fé Do jeito que tá só a fé Será que essa gente esqueceu Parece que nunca aprendeu Do jeito que tá não dá não É briga de pai, mãe, irmão Sem rumo e sem direção Vivendo assim na ilusão Cadê o amor Cadê a paz Que não se tem Meu senhor Por favor Faz adeus Cadê o amor Que faz o bem Cadê a paz Que não se tem Meu senhor Toma na mão Rios Faz adeus Ai meu Deus Só você Só você Só você Só você Falou, Felipe Ai meu Deus Só você Só você É o povo perdido Ai meu Deus Só você, Pedrinho Fica, Pedrinho Fica, me sentindo Só você, Pedrinho Ai meu Deus Só você, Pedrinho Só você, Pedrinho Fica, Pedrinho Fica, Pedrinho Só você, Pedrinho A linha de novo é o velho sorrindo A dama de brava antes de não fugir Não me imagina continuar Se eu tivesse o poder de livrar o coração pra poder Davi Le 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 z�리 Esp wingρά umık Le 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 Pra que brigar se só você Leva o selo tanto pra... Vele Matinho Eu vi a luz do amor em nós E emocione, pede amor E agora, vamos juntos A minha revelação é cessada Pelo mundo, não tem por que desistir Vem cuidar de mim Vamos lá, geral! Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser, quero ser seu verdadeiro amor Alô, Ayrton! Alô, Will! Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser, quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem, na moda, acho que falo tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 l Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar, tem que saber resolver Nunca se diz e será, esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou, passou E aquele semblante de paz voltou Coisa linda, coisa linda Não deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou, hoje é só comemorar Simbora, geral! Já que você tá tão feliz Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba, extravasa Já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba, extravasa Já que você tá tão feliz Aloninho! Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar, tem que aprender e resolver Nunca se diz e será, esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou Esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou, hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba, extravasa Já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba, extravasa Já que você tá tão feliz O que fazer com o meu coração? Paixão chegou sem dizer nada E ensinou pro meu viver Que o dono da dor sabe o quanto dói De jeito não me torrói Só quem amou pode entender O poder de fogo da paixão buquê A realidade é dura Mas é aí que segura Ninguém pode imaginar o que não viveu Queria felicidade Não pra me apaixonar Comido desse amor bonito Me fazer chorar Eu não sabia, eu não sabia, Senhor Mas ativaias o amor Caí nas garras da sedução Tá doendo demais, vai Tá doendo demais Mexendo com minha pá Amarca e doce interna Eu não sabia, eu não sabia, Senhor Que o dono da dor é o amor O amor é o menor Pra rir nas graças da sedução Tá doendo demais, eu não sabia, mas vamo lá Tá doendo demais Mexendo com minha pá Amarca e doce interna Amarca e doce interna Acabou o dinheiro, a tia Maria deixou perdurar Mendurei, não resisti, fiquei E se colocou a barriga dos agostes, fiquei pra tocar Foi chegando gente, ficando bom, vejo, não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo, beijinho, não vou demorar Demorei, alonçaliz A loja chegou, pô Pela hora Sei que vai dar mundo Pela hora Vai ter papo de calor Pela hora Ela vai me escorraçar Pela hora Tenho medo de voltar Eita povo pra lutar Vai gostar de trabalhar Nunca vi tanto esforço Nunca tá de cara feia Sempre dá escancarado Pronto sorriso no gosto Se rola o interno é a primeira porra A mão no bolso Se o vizinho lava e tá passando, deve uma situação Ele faz um tirão e ajeita a situação Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Já com a face regulada e a ponta desada Lá vai ele pra batalha E a Deus pede saúde Viver no fio da navalha Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom Só maior, só maior, só maior A minha vida é uma devota em tua companhia Brigando me fez saudinha, mas depois a briga é que é arruinha Às vezes ele é devota Às vezes é bicho de pessoa É vazia Sem vergonha somos um casal Sem vergonha Tira Sem vergonha somos um casal Nós brigamos por ciúmes, costumes, costumes ou coisas banais Não quero que ela fume, ela quer que o perfume Que hoje não cheire de paz Brigando com a sombra Ficando até quando o bando para o mês É isso por que, meu bem Sem vergonha somos um casal Sem vergonha Sem vergonha somos um casal A minha vida A minha vida é uma de rosa em tua companhia Brigando me fez saudinha, mas depois a briga é que é tona monia Sem vergonha Mas dizem é bicho de pessoa Sem vergonha somos um casal Sem vergonha Sem vergonha somos um casal Às vezes ela provoca, a gente sou eu O provocador Como fazemos as fases, nós somos dos adnates, o amor Tanto linda, dona, sem morra é desse porquê Sem vergonha somos um casal Sem vergonha, sem vergonha somos um casal Sem vergonha, sem vergonha Sem vergonha, sem vergonha somos um casal Faz um dó, faz um dó, faz um dó Fui no bar da neguinha comer camarão Na praia de Maranhão tinha gente de todo lugar Foi o maior sururu, tinha gente de todo lugar Foi o maior sururu Tomei cana pra ver o apetite Esprimei limão no bacalhau No meio do povo vigente de elite Por roda, avisa com jornal A TV preta e branca no canto O Brasil fez o gol, ninguém viu Penduraram na antena um pedaço de pombinho Encostei no cigarro aceso, derrubei um petisco no chão E pedi pra pretinha, é na palma da mão O hospital, que a turma do samba acabou de chegar Eu também tô querendo camarão Grita logo o montão O hospital O hospital, que a turma do samba acabou de chegar Eu também tô querendo camarão Alô, mangueira, estação primeira de mangueira Convidei ele, o tupo, o alvinho, o jurante Comprindo o Carlos Cachaça Nosso sargento chamou dona Zia A mão dona Léo, ele é esse Jamilão já estava presente Com o delegado, eu me chamo O combustível ligou pro Darcy Falou, também vou Pode ficar que a minha mangueira acabou de chegar Eu também tô querendo camarão Frita logo o montão Pode ficar que a minha mangueira acabou de chegar Eu também tô querendo camarão Frita logo o montão Pode ficar que a minha mangueira acabou de chegar Eu também tô querendo camarão Frita logo o montão Pode ficar que a minha mangueira é quinto lugar Eu também tô querendo camarão Frita logo o montão Chega mais dininho Cantar um samba Em homenagem ao nosso mestre Que tá passando uma dificuldade Mas já já ele vai tá aqui com a gente Sambista perfeito, Arlindo Cruz Bate como o Arlindo Cruz aí, gente Como é lindo, é lindo Que gostoso o pagode que estamos curtindo Com a rapaziada chegando e sorrindo Muita vontade ao fundo de quintal Traga-se uma alegria pra junto da gente Faça desse recinto um bom ambiente O lugar mais tranquilo pra quem quer amar Carga-se uma alegria pra junto da gente Faça desse recinto um bom ambiente O lugar mais tranquilo pra quem quer amar Senta, penso, panza, aqui na mesa Senta que o céu vale a arte e a beleza E pra que chorar, serviço magro de sorrir A vida é boa para se curtir Ai, 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 mulher E pra que chorar, serviço magro de sorrir Cantando a tida pra florei Samaya, 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 samaya Vamos dentro, vamos dentro Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão Todo mundo batendo na palma da mão Vamos naquela tendinha que a Dinha jurou que tem Caninha da boa tem Sardinha, fritinha tem Pra gente que gosta e sempre se mostra Naquela birosca tem O rabo de saia tem Vitola de ficha tem pra gente Quem quer madrugada Pague a zoar Conhece o caminho, encontra o jeitinho magal Vai clarear Quem quer por você Quer noitar, virar Vamos ver que a noitada virou madrugada Então vamos Vamos naquela jogada que logo na entrada tem Aquela parada tem Algum bom rabada tem Pra dar repente é procurar o nego Naquele boteco tem Um bom carcheado tem Sinuco e burrinha tem pra gente jogar A lua Quando clareia o terreiro Em forma de pandeiro O samba brasileiro fica mais bonito A voz do partideiro Vai ao infinito Há sempre uma história a contar O povo que veio de lá De além mar, de além mar, de além mar É uma voz que não se cala Que superou a senzala e conseguiu se libertar Se libertar É uma voz que não se cala Que superou a senzala e conseguiu se libertar Os astros têm influência no samba Clareia a mente de um bamba que cultiva aspiração Lua de Ogum Não deixe momento algum Meu samba na escuridão Clareia meus acordes musicais Ou será que a lua de São Jorge não é mais? Clareia meus acordes musicais A lua, vai! A lua Quando clareia o terreiro Forma de pandeiro Samba brasileiro Fica mais bonito A voz do partideiro Vai ao infinito Há sempre uma história a contar O povo que veio de lá De onde? De além mar, de além mar, de além mar É uma voz que não se cala Que superou a senzala e conseguiu se libertar Se liberta É uma voz que não se cala Som menor Som menor, som menor, som menor, som menor Vambora, gente! Lá, 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 Fiz alguns acordes mais grandes só O meu coração não foi molhão Quase que sofri de ilusão Quase que sofri de ilusão Tristeza, Davi Tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim Se não fosse o pandeiro cantar Meu tamborim Pra ajudar a marcar Meu tamborim Pra ajudar a marcar E logo eu O meu sorriso aberto Um paraíso certo Pra vida melhorar Falando desse tipo que balança mais ao cara De qualquer jeito vai O que mame mais legal Pra me levar a vida é atascar Pra me levar a vida é atascar Pra me levar a vida é atascar Samba aqui, samba ali, samba lá Vem sentar com a gente aqui Vem sentar com a gente aqui Música do nosso DVD Clareou, ferrugem, ferrugem, clareou, mal entendi no dia de sol Vamos cantar Eu acreditei que iria dar certo De peito aberto Eu me entrei Sonhos que eu pintei Mas por esse canto Com vocês sonhei tanto Não imaginei Eu vou ter de ser assim Feito um apendiz Que não sabe lidar com os momentos juízes Que não sabe o que faz Vai fazer Alguém feliz Eu me perguntei Onde que deu errado Se eu fui ocupado Porque você mudou Puts, é mais ou mais Pode ser bem sentido Não tem conhecimento Eu preciso saber Eu preciso saber Eu vou ter de ser bem Eu vou ter de ser bem Tudo foi mal entendido Que tem toda a certeza que me quer Pra não me enlouquecer Pra não me entender O amor de uma mulher Por que não é com isso 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 Vamos clarear hoje, mulher Vai clarear Escurecer Vamos cruzar Escurecer Que a nossa luz É o que nos faz viver E na raça o dia do sol Adorece o nosso amor Que tanto se entregou Nessa noite que passou A lua brilhou em paz O canto dos imortais Ganhou o universo Todo amor que se quis dividir Fez um todo pra mim e pra ti Vamos conseguir Vamos conseguir Tanta felicidade faz O tempo demorar É bem mais Essa olhada Essa olhada se arrever Bora Vai clarear Escurecer Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Ai Posso ir nesse ré maior Vai no ré então Quanta música do revela Que eu gosto muito Viajei na ilusão Viajei na ilusão Muito bom Descobri Descobri Que tudo pode não ser nada Que cada um tem sua estrada E o caminho a seguir É por aí Pode ver Que o sol renasce a cada amanhecer O amor se esconde sem dizer porquê Faz o encanto se quebrar Faz doer Faz chorar A gente tenta aceitar O frio dessa solidão É tão difícil superar E acalmar o coração E a cabeça dá um nó Mas não segura a emoção Ninguém nasceu pra ficar só Eu viajei na ilusão Reconheço o amor Tem um preço Eu mereço Vou ter que pagar O amor Não vou ter que pagar Vou ter que pagar Eu me entrego ao amor E me apego Não nego poder te contar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Eu reconheço o amor Tem um preço Mereço Vou ter que pagar Vou ter que pagar Vou ter que pagar Vou ter que pagar Eu me entrego ao amor E me apego Não nego poder te contar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Ah! Quando a sua beleza pisou Na passarela desse meu coração E tudo em mim com certeza mudou Dos que chegou vai eliminar o meu chão Onde quer que eu vá Você me acompanha De novo rádio Você é a canção É o meu mundo Chega de mim com certeza Você é a poesia e menino Piano, jazz, tamborim, violão Será que é descerto sem fim? Sensação! Onde que chegou vai eliminar o meu chão Onde quer que eu vá És o meu caminho És o carinho Que me leva pro céu Me faz sorrir Me faz sonhar Desci Me dá um beijo Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso desse amor Me faz sorrir Eu quero tudo que você me leva Todo o meu sabor Me faz sonhar Preciso te amar Me dá um beijo Que eu te dou Me dá a mente embaixo do Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso desse amor Alô Marquinhos 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 Olha só meu nó pra mim aí Saudade, saudade Essa aqui é do nosso primeiro DVD Quando eu fico do teu lado Eu me sinto mais bonito Você abre teu sorriso Sai pra iluminar comigo Dá pra ver que teu amor Tá fazendo muito bem É te envelhecer Me deixando bem na foto Tá fazendo florescer Tá mudando a minha vida Tô sentindo que o meu corpo Se necessita E aí? E aí? Me leva pro céu Entrei no teu mel Me dá teu amor Me ama Eu faço iluso Te quero demais E aí? E aí? E essa canção do meu coração Só pra fazer mais forte Você vem em mim Pra me definir Pra me revelar a sorte Que é você, meu bem Melhorado por você Melhorado por você Melhorado por você Melhorado por você Davi, manda uma revelação Que eu gosto muito Lá maior, lá maior Um dia eu saí e pus o pé nessa estrada Olá! Presta o Jorge Aragão Enquanto ensinava aprendia Maravilha! Que eu gosto muito Todas as formas de amar Viver de aventura Perdi tanto tempo Todas pensei que podia Se era paixão não sabia Quando cansei for morar Na primeira estrela Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em Brasil do dia Agora a palma na mão, geral, 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 geral Sente uma goleia, amor Olha o Bruno Ah, perdoa, meu amor O tempo dos Bruno também Ah, perdoa, meu amor Ah, perdoa, meu amor Ah, perdoa, meu amor Ah, perdoa, meu amor Perdoa, meu amor Ah, perdoa, meu amor Alô, Lilito Ah, perdoa, meu amor Alô, Davi Vamos ficar aqui até de manhã, hein O ar que se respira agora inspira novos tempos Sonhos meus e os teus decoram nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui Reflete a luz em nossa cama E a vida segue assim, Magal Tão doce, vento e vista da sacada da varanda Eterna, plena, adormecida sobre as ondas E eu, vizinho de uma estrela, adoro ver iluminando o meu pedaço Foi Deus quem me mandou seguir teus passos Pensando bem Pensando bem Alô, neném E o céu, galera, geral Nosso amor, nosso amor Esse é o nosso amor Valeu, banana Viva bonita Esse é o nosso amor É sal de fogo no frio A porta aberta do cinto Brincar de amor É só de fogo no frio A porta aberta do cinto Brincar de amor Brincar de amor É só de fogo no frio A porta aberta do cinto Brincar de amor Brincar de amor Brincar de amor É só de fogo no frio A porta aberta do cinto Tanto tempo a gente não ficava tão contente A felicidade andou brigada com a gente Nada nesse mundo abalou Só Deus sabe o que a gente passou Por tantas bobagens nós tricamos sem querer Pra falar a verdade não foi briga pra valer Não tive coragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você Quando vi de perto a solidão Erja o meu coração Só me dá prazer Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Que o amor nasceu pra ser feliz Só me dá prazer Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Quando o amor nasceu Você ganha vir, você ganha vir Fazer lá menor, lá menor Quando acabou nosso romance O mundo desabou A solidão Me abre o bolso que sem você Sei que não quis dizer adeus Eu vi no seu olhar Que está infeliz Que tenta disfarçar Só faz se magoar Só faz se magoar Ouça meu bem Não deixa a chama da paixão se apagar Pro nosso bem Esqueça tudo o que passou Eu sei que não É o fim Meu corpo me chama Escute a voz do seu coração A voz da razão Não sei viver Sem teu amor Sem teu abraço Só você Me dá prazer Te quero do meu lado Cuxa o que custar Eu amo você Eu realmente não esqueci De te esquecer Chegar de sofrer Corpo me dá prazer Não sei viver Sem teu amor Sem teu abraço Só você Me dá prazer Te quero do meu lado Cuxa o que custar Eu amo você Eu realmente não esqueci De te esquecer Chegar de sofrer Magal Vai chegar meu pai Merete vai cantar um samba aqui Faz um vinho maior Vamos lá na mão Bora rapaziada Vamos lá Vamos lá A levanta a atividade Por favor Por favor Alguém olhe assim Queria agradecer a presença do aniversário antes do dia Adriano Imperador, tá na área aí Parabéns, Didico Eu me peço a parabéns Bojalina Rapagode, rapagode, rapagode Alguém vai Isso acontecer Tanto faz Já nem fiz por merecer Alucine, parabéns Mas cuidado não vai Se entregar Nosso caso não pode Vazar É tão bom te querer Sem saber Onde a lucidez Onde a lucidez Onde a lucidez Não pode deixar A solidão apertar Olhe pro lado Do outro lado Que eu estarei por lá Salve Jorge Alagal, salve o fundo do que tal Mas cuidado, mas cuidado Não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom te querer Sem saber, e aí? Onde a lucidez Onde a solidão aperta Olhe pro lado, olhe pro lado Que eu estarei por lá Lala iá Lala iá O óculos é muito grande Não deu pra conhecer direito Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Com uma carta de amor Em forma de um coração Quem sabe lhe dizer E a nossa união A gente acabará assim Ainda Me dependesse de mim Ainda Pra gente acabará assim Ainda Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim Onde você for Onde você for Onde você for A gente acabará assim Ainda Onde você for A saudade é dor Onde você for 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 A saudade é dor A saudade é dor Onde você for 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 A saudade é dor Onde você for Onde você for Onde você for Onde você for Falar com geral e ir a qualquer lugar Tô no mal de pivê, tomando cerveja, calçando chinelo no bar Não dá pra evitar bate-papo informal Quando saio pra comprar um pão Falar de futebol e do que tá rolando de novo na televisão Sou boba no mar, com muito orgulho Faço no sorriso, nosso clima de subúrbio Eu gosto de fritar, de jogar, domingo de sol E fazer churrasquinho com a linha esticada no pós Passa no cerão, canta a parte do alto No mundo as fãs, sem discriminação Por quê? Meu nome é Favela É do povo do gueto, a minha raiz Pecos e Viela Eu encanto, encanto, mas torna feliz De humildade verdadeira Gente simples e primeira Sabia lá meu nome, qual é? Sabia lá meu nome é Favela É do povo do gueto, favela Pecos e Viela Magal Eu encanto, encanto, mas torna feliz De humildade verdadeira Gente simples e primeira Flávio Amela Flávio Amela, foda aquele pagode Aquele pagode da praia Palma da mão Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Quem não bater na palma da mão Fica uma semana sem beijar na boca, hein Quem não bater na palma da mão Fica uma semana sem dinheiro, hein Essa eu não posso falar que tem criança aqui, né É, pega, pega, né Clareou Leci Brandão, Leci Brandão e clareou Dona Ivone Lara Alegria Alegria Como tudo a bola é diferente A flauta de rodombino é Violão vale tem pegou Todo canto a quente é servido A voz é roberta Alô, Davi E amanhã ele lá Traz assim Lá, lá, lá Dona Ivone Lara Uma joia rara Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Uma joia rara Jovelina Pérola Vai vaziar Junto com a Clementina A fineza que ensina É bolinha da viola Genial nesse cartão Martinho José Ferreira Candeira Tamarineira Essa é a nossa escola, é Dona Ivone Lara Uma joia rara Jovelina Pérola Bora Bruno Salles Dona Ivone Lara Uma joia rara Jovelina Pérola Vai vaziar Junto com a Clementina De Jesus A fineza que ensina É bolinha da viola Genial Mestre Cartola Martinho José Figueira Candeira Tamarineira Palma na mão Palma na mão Palma na mão Oi Dona Ivone Lara Uma joia rara Uma joia rara Jovelina Pérola Jovelina Pérola Essa é pra geral cantar junto com a gente O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Beleza, hein? Porque ainda é tempo Vamos juntos Vamos juntos Só sei, vai Eu só sei Chegou nossa equipe Tem cheiro bom no ar, eu sei Eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Vem Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Eu nasci pra te amar Titi Reinaldo, vai Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Pra gente conversar Vem Duas estrelas e uma só estrada Te amo Titi Reinaldo, vai Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar A gente conversar Aproveitar essa carona Nesse ré maior Vamos cantar mais um aqui Ticutucu, ticutucu, ticutucu Essa aqui tá no nosso DVD também Música do André Renato Eu gosto muito Só no final Que você caiu na real Só no final E disse que não foi por mal Eu saí Bem antes de acontecer Nada 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 Foi por amor Que eu suportei tanta dor Mas enganei Você me desceu e só louco Eu saí Que eu tinha acontecido Nada Nada a ver, nada a ver Isso é que dá, você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar É a revelação Isso é que dá, você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Chega mais, Javi Só no final Que você caiu na real Só no final Me disse que não foi por mal Eu te falei Bem antes de acontecer Nada a ver Nada a ver Foi por amor Que eu supontei tanta dor Mas me enganei Você me decepcionou Eu te falei Bem antes de acontecer Nada a ver Nada a ver Isso é que dá, você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Isso é que dá Você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz da minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidar de você Faz da minha sua vida Não tem mais jeito, já perdeu Ninguém pode ser feliz Se não quiser por merecer Te encontrei Corrido da vida E que a vida não perdeu o céu Você me fez voltar ao natural Um cavaleiro sonhador Me entreguei Caí na teia do teu coração Um super-homem presente em suas mãos Eterno escravo do amor Suíga, Rogerinho! Suíga, Rogerinho! Batemos de frente Do clima envolvente Tá viva corrente Fugindo da dor Passado, presente Futuro, ausente Banta na semente Que Deus serveu E daqui pra frente Fogo da gente Vai queimando lenha A todo vapor Batemos de frente Do clima envolvente Viva corrente Fugindo da dor Passado, presente Futuro, ausente Banta na semente Que Deus serveu E daqui pra frente O fogo da gente Vai queimando lenha A todo vapor Rio de Janeiro Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz da minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Assim, 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 assim Se você cuidar de mim Alô, Guedes! 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 É sempre assim Alô Manaus! Vem cá, Sabana! E nada Se você voltar pra mim Eu falo Falo no seu nome toda hora Falo no seu nome toda hora, coisa linda Já virou rotina É sempre assim Eu vou com você Eu vou com você Eu vou com você Lê, 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 l É menor, é menor, é menor, é menor Palma da mão, palma da mão, palma da mão, geral Vamos embora Palma da mão, Rio de Janeiro Vamos embora A voz do pagode é a voz de você, geral, simbora Pai, que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai, geral Que a força, a vida, a luz de paz Oh pai, oh pai, simbora Pai, pai, que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai Pai, pai, a força, a vida, a luz de paz Oh pai, oh pai É todo mundo louco, tudo diferente O rico acha pouco, a gente quer ser gente Mundo da Amazônia, medo da insônia Irmã tá em coma, coitada da Amazônia Filha da vizinha, nem treze anos, tem Largou a mamadeira, já teve o neném Filho tá na moda, carro tá blindado A roda, viva a roda, o mundo está mudado Pai, pai Que tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai Pai, oh pai Que a força, a vida, a luz de paz Oh pai, oh pai E o cara que eu botei Caiu na CPI Jurando a nova B Mas eu morri de rir O homem vai à lua Se enche de poder Criança na rua Sem ter o que comer Tudo liberado Só pirataria Cê não assaltou na letra e melodia Todo mundo quer Só leva vantagem Pra meter o P Ficar de sacanagem Vai! Tá barra do jeito que tá Tá tudo virado de pernas No ar Até intervenção militar Não é que existe o lugar Pra meter o P Sem ter o que comer Tá barra da barra Do jeito que tá Proar, proar, proar Sei lá É que existe o lugar Pra meter o P Energia positiva geral Na palma da mão Palma da mão Palma da mão Baixa aí, vamos junto Vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando a gira girou, ninguém suportou Só você fecou Quando o vento parou, a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou, ninguém suportou Só você fecou, não me abandonou Quando o vento parou, a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Mas eu disse que o céu, vamos lá O céu de repente anuviou Anuviou E o vento cantou a trondas no mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Gostou, mas depois veio a rodança E agora é hora de agradecer Quando a gira girou, a sorte desapareceu Abaixo de que eu só fico Quando a gira girou Quando a gira girou, ninguém suportou Só você fecou Não me abandonou Quando o tempo parou, a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr A tua mão me tirou do abismo Teu a chefe, tô meu fim de armas Me ensinou que a companheiros me também a gostar Quando a gira girou, ninguém suportou Só você fecou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você fecou Não me abandonou Quando o tempo parou A água baixou Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você fecou Não me abandonou Quando a gira girou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Nosso samba é mais forte, resiste Mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Artigo esgotado, coisa sem valor Há quem gosta e finge que não gosta Samba pelas costas pra não dar o braço a torcer Quem sente que o samba é quente Samba com a gente até o amanhecer Vambora! Nosso samba é mais forte, resiste Mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Artigo esgotado, coisa sem valor A quem gosta e finge que não gosta Samba pelas costas pra não dar o braço a torcer Quem sente o samba é quente Samba com a gente até o amanhecer Nosso samba merece respeito É mais do que obra prima Ou filosofia Emoção pra valer O samba é alegria O samba é alegria, amor e poesia Embala o povo a sonhar O samba é minha calma É luz que envolve a alma O show tem que continuar, continuar O samba é alegria, amor e poesia Embala o povo a sonhar Sempre a sonhar Só a minha calma É luz que envolve a alma O show tem que continuar, lalaiá Lalaia, lalaiá Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia O show tem que continuar, lalaia Lalaia, 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 lalaia O melhor é se soltar E nada de passo cruzado Alô, Mavir Com latinho de vencer Vamos dançar separado Viu pra lá, você pra cá Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Então vara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Então vara de família separado Vara de família separado Quem não dança Pega na criança Se não dança Não vai acertar Não tem tropeço Eu reconheço E paga o preço do DNA Como dizia o jurista Antônio Evaristo Do Melo Peixoto Vamos dançar separado Os tal não pisado É tudo Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Tipo vara de família separado Para de família separado Vamos dançar separado Eu já disse, Cecília Tipo vara de família separado Para de família separado Nega sem cabelo É João Pra lhe dar sem manga É explosão Nega sem cabelo É João Palito sem manga É explosão Olha, moço, eu sou danado Sou bravo, sou valentão Bebo chubo derretido Cuspo bala de canhão Eu entrei em Fernandentro Pra brigar com a mãe do cal Com o lhe dar sem cabelo 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 A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então Eu vou acender Vou acender balas para São Paulo A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Olho grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Olho grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Ô com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada no fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Ô com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada no fim dessa caminhada Salve, salve, salve Salve, salve A vida é pra quem sabe viver Procura aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar ou perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim A tudo teve um jeito Alô, Vita Se não teve um jeito ainda não chegou ao fim Alô, Vita Mantenha fé na crença, essa essência é não curar E se não tem remédio, então remediado está Não é um perdoe Não é um perdoe, não é um perdoe, não é um perdoe De uma derrota que enfrenta A quem não se prometeu jamais faltou Deus é maior, maior é Deus que tá com ele Nunca está só, o que seria do mundo sem ele Deus é maior, maior é Deus que tá com ele Nunca está só, o que seria do mundo sem ele Chega de chorar Ô Tiaguinho, você sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode adorar uma noite se durar Mas o novo dia sempre vai Vamos na mão, vamos na mão, vamos na mão Cario 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 A vida é pra quem sabe viver Procura perder A arte Cario 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 Mas o novo dia sempre vai E quando menos esperar Clareou 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 Meu parceiro Davi Tem uma música que combina muito aqui do nosso amigo Diogo Nogueira Que tem tudo a ver com esquema de praia, gelo e alegria Faz o ré maior, ré maiorzinho Michel Pagodinho Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tudo pode ser calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois, mil e dez Uma história de amor e um assunto Nós dois, dois amantes Namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a semeidinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a semeidinha Pé na areia, hoje é marcar Beira do mar Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tudo pode ter calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos É isso aí também Passos mil e dez Uma história de amor e um assunto Pé na areia, hoje é marcar Teus amantes Namorando na beira da praia Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a semeidinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a semeidinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Boiá Boiá Palma na mão, palma na mão Tchau Tchau É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos Alô, Jamaica Boiá Já não se vive sem Vale em piraná Já vai que a brava dos bravas Teria motivo pra gente Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura Da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão De tanta sujeira de sumir Vamos torcer pra isso, gente Será, será, só a galera do Pará Bonito lá em cima Vai lá Alô, galera de São Paulo Tanta gente de bem Alô, Will Alô, Porto Alegre Será Será Que a porta da tréia de carrega Príncipe do pagode, Reinaldo Vai, Davi Fala comigo, vai Vou aproveitar essa tua carona aí Vamos nessa Vá, vai Vá, vai Até amanhã O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Faz o seguinte Foi tanto tempo pra deixar Vá de carona não, assume o volante que eu vou ali Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez ver o sol brilhar Volta de ver, Chamin, o meu amor Meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez ver o sol brilhar Volta de ver o sol brilhar Continua esse da maior 1998 Mauro Júnior e Chad de Pilares Eu estou apaixonado Acertei, Ana Eu estou apaixonado Quero ficar do seu lado pra ter Seu abraço, seu beijo Mauro Júnior Pra mim O seu olhar não me dana Eu sei que você me ama Meu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim Vem pra mim Não faz assim Falou, Sassarico, meu cumpade Vem logo um fim Nessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do seu sorriso Pra enfeitar Meu paraíso Eu quero a paz Ter uma chance O amor que faz sonhar O amor que faz sonhar Se eu te perder Eu não sei onde encontrar O novo amor O seu lugar O que mais quero é se dar um beijo O amor que faz sonhar Meu sorriso é o paraíso Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Bato feliz, acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Pensa em você Seja aí do medo, me apaixonou O que fazer pra te conquistar? E aí? E aí? Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Bora, eu vou lembrar mais uma aqui Mais uma aqui, lá maior, lá maior Você não quer me dar bola Fiz de tudo pra te conquistar Desde o tempo de escola Que eu não vejo a hora Poder me separar Você sabe que eu te quero Faz caminho pra me provocar Deixa eu provar do teu beijo Todos meus sonhos te desejo Mas eu posso te encontrar Tô vivendo, tô sozinho Tô vivendo, tô sozinho Meu amor Essa santa de carinho Tá crescendo o meu prazer Deu uma chance Pro meu coração Eu te quero Tanto é paixão Nosso ponto Mas a solidão Deu uma chance Pro meu coração Eu te quero Tanto é paixão Não suporto Mas a solidão Tanto é uma força Uma música minha que tá rolando aí Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor Da sua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de luz incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu não consigo Eu não consigo te esquecer E essa dor Sinto saudade Eu não consigo te acertar Sinto saudade Sinto saudade Não posso mais viver assim, quando adivência é mim Amor só eu sei, como te amei, ainda te amo Me dá teu perdão, tua paixão, teu aceitado Não posso mais viver assim, quando adivência é mim Madrugada fria, eu aqui sozinho Precisando te encontrar, onde está você? São altas horas, eu te esperando Mas não quero nem pensar, e você não vem pra me aquecer Não suporto mais sofrer, quero tanto seu amor O tempo parou, eu nem percebi Acho que você chegou, quando adormece E aí? Tenho tanto pra dizer, dentro do meu coração Não preciso merecer, tanta solidão Não preciso de você, tô apaixonado Fica do meu lado Tenho tanto pra dizer, dentro do meu coração Não preciso merecer, tanta solidão Preciso de você, tô apaixonado Não consigo merecer, tanta solidão Duvido você desvendar e seguir o caminho Das flores que eu derramei, até meu endereço E tive um cuidado danado, contando os espinhos Pra você pesar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar Quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E nos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar Já é Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é plano de Deus e essa nossa união Já é Vem fazer a vontade do teu coração Duvido você desvendar e seguir o caminho Das flores que eu derramei, até meu endereço E tive um cuidado danado, contando os espinhos Pra você pesar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar Pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar Já é Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é plano de Deus e essa nossa união Já é Vem fazer a vontade do teu coração Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é plano de Deus e essa nossa união Já é E fazer a vontade do teu coração Oh, oh, oh Contar uma música aqui Foi a primeira canção Do nosso DVD O DVD titulado Roda de Samba do Clario Foi gravado aqui no Rio de Janeiro O nome da música é Degradê Palma da mão Tchá, 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 tchá Geral, 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 geral Nelê 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 Cláudio, ô Sassarico Meu parceiro Nelê Lobita Nelê Nelê Ô Jesus Me ajuda a cantar, por favor? Eu não vejo o lugar Oi? Pra matar Cheio de saudade Cheio de saudade de você Eu não vejo a minha Se ele me vê, não se vê Tudo fica sem você Já mora no Rio de Janeiro Vai explodir, geral, geral, geral Vamos ver Outra dor, outra ferida, eu morro! Pra sempre, pra sempre, dá um jeito na bagunça pra gente... Palma da mão, Rio! Delerê! 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 Clariô! Delerê! 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 Tô no mesmo lugar, tem agências aniais, ainda durmo depois sem clareira... Qualquer hora vai, depois do meio-dia, pra notar como a casa tá lontinha... Tinha a história de você, cheia de me ver e não te ver... Tudo fica bem sem você, vira a missão com qualquer sabor... Passa um arco-íris e ganeta... Outra dor, outra ferida, eu morro! Que atravessa e fica fora Pra sempre É o jeito Palma da mão, palma da mão Tô no mesmo lugar E às vezes as aniais Aí já durmo depois Que clareia Tenho um pedido pra você aí, Davi Se O teu amor fosse maior Melhor seria meu viver Esquecer o amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida O teu coração me daria paz A tua paixão sempre querendo amar Quando você é feliz A gente só pensa em amar É o meu desejo que diz Que teu grande amor Solta a voz aí Então Então Se deixar pra crer Seja mais você Peço por favor Peço por favor Peço por favor Faço o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero Entre nós dois Eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar Desse aqui o amor Não quero ver você chorar Não quero ver você chorar Não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor não encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Toda vida é eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sorrir Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Vamos superar e deixar acontecer Deixa acontecer Oba, caralho Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor se encontre Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Vai, falou Magalheira Fala, irmão Agora vem Agora vem a massa inteira Agora vem a massa inteira Agora vem a massa inteira Vem a noite inteira É o solteiro, hein, mulher? Você é solteiro, você é solteiro Pode partir Esqueço que te amei Vai, falou Magalheira Vamos clarear Quando eu aprendi a ficar Sem você, sem você Pode até demorar Pode até demorar, mas eu vou Arrepiou Esqueceram que fico pra trás Alô, Santos Posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver nunca mais Nunca mais Gol! Alô, Porto Alegre Alô, meu respeito Alô, Pita Alô, Pita O que te amei Estação primeira de mangueira Hoje até demorar, mas eu vou Esquecer o que ficou pra trás Passar até me entregar, mas não vou Esquecer de viver Nunca mais Não vai ficar com você Não vale de nada, mas eu vou Esquecer o que ficou pra trás Se valer, se valer Agora vem Não vou mais pra inteira pra esquecer Tem uma praça inteira pra crescer E na minha vida sou E na minha vida sou Não vai ficar com você E na minha vida sou Não vai ficar com você Não vai ficar com você O teu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo gosto de raça do amor O teu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo gosto de raça do amor Ah, ah, como eu queria te encontrar Mas você sabe o que eu queria Te dar de vez o meu coração O teu nome eu anotei na minha agenda O meu nome eu anotei na minha agenda O meu nome eu anotei na minha agenda Ah, como você me enche a mão Um coitimento de viver Daquela filha sai de bênção Muito mais Davi, vou nessa carona aqui, ó Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Mas o coração morre de paixão Renunciar alguém só traz A dor Só manda a solidão Cidadão mais veloz O sorriso apagar Minha mente torna a minha agenda Amar, amar, amar o amor Assim, sei lá Meu parceiro Poder dizer que o amor é Uma certeza Realidade É, enfim Lá, lá, lá Se pede no canto calado E aí, gente? Só a galera bonita, vamos lá É, será, 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 será? Será, 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 será ou, será, será, será? Querer estar com alguém Que se ame assim Será o campeão, a realidade Querer estar com alguém Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Trazando uma palavra pra mim Queria ter firme a dor Queria ter firme a dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E aí, geral! E quando me dava por mim Ouvia o som de trarim Os angélicas tamborins Vilhavam as selas pra mim E na proteção de Miguel, simbora! E na proteção de Miguel O rei de Deus Daí foi que Emmanuel Ganhou um novo coração Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Um coral de anjos cantou Um coral de anjos cantou Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Doar mais ecoar O raio iluminar Nós dois Quando... 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 Tem para o passar Amor! Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Ouvir O aguas ecoar O raio iluminar Nós dois Quando... Quando você sentir saudade Quando você tiver coragem Vem me procurar Quando você sentir vontade De que? Vem me ajudar Vem amor Meu amor Entre nós és uma bagagem De desejos, prazeres e de verdade Vem me social Cendei meu corpo ao meu corpo Alucidei dos seus afagos Me declamei pra te amar Lá, 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 lá Tanto tinha sem o teu Tá louco Tempo voa como vez Já vou Que saudade tão doída Tu acessa em minha vida Me faz Lembrar o tempo que Foi bom E lembrar de tanta emoção Minha lágrima contida Quero achar uma saída Enfim Já não aguento mais É duro suportar A dor Porque Adoro o teu jeitinho Achando o teu carinho Amor, amor, amor Amor Amor, amor, amor A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Irá me guiar Nos carinhos Para a gente se encontrar E novamente se amar A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Irá me guiar Nos carinhos É maior, é maior, é maior É maior, é maior É maior, é maior É maior, é maior Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais A meu amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Oh, até louco Você Ando louco de saudade Ainda louco Até louco Você O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama Quem ama chora sempre Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudades Até se atreve Voltar atrás A velha frase O vento leve Ele é até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi falar Assim, assim, assim Ah, desse amor que é só meu Tem a lua no céu A de viver sorrir Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Eu nunca mais girei Que a vida quis assim Ah, desse amor que é só meu Tem a lua no céu A de viver sorrir Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Eu nunca mais girei Que a vida quis assim E juro que vou guardar Dentro do coração Jesus Os segredos da paixão Basta um sorriso Um aceno Um abraço em teu veneno Meu pedaço de ilusão Bora, banana! Nem vou me desesperar Se você vem de lá Maltratada pela dor Venha Que o pecado pouco importa Ele vai sentir o teu calor Esse amor Simbora! Ah, desse amor que é só meu Tem a lua no céu A de viver sorrir Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Alô, Rony! É que fim, Rony! Que a vida quis assim Alô, Rony! Ah, desse amor que é só meu Tem a lua no céu Valeu, meu compadre! Valeu, Rony! Porou! Se deu pra dividir Deixa um pouco pra mim Eu nunca partirei A vida é só meu É maior, é maior Olha o aracão, olha o aracão Rio dela traia Tirar Trocando olhares Tanto que falar Sem dentro e beiga Quando me encontrar Usando o mal E só pra me abraçar Cruel, sem dor Seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar E confiscar a rua Meu alvará de amor Confira no amor Alimentar de amor Meu alvará de amor Pode então que cê me liberta Liberdade e a vontade Deixa a conquistar Liberdade e a vontade Deixa a conquistar Vou chegar, vou chegar no pagode, meu parceiro Vou chegar no pagode, pagode, pagode Lá vai lá Quanta ilusão é libertei Sua amiguice é descarada Esse é bem-a-bê o seu papel Rony! Peiro da rival da apagada Vai, segue teu sonho Seu destino terá no ar Vai, e não perca o segundo Já que o nosso mundo Nós se pode juntar, juntar É o seguinte, seguinte Palote na praia Gerala, palma na mão, palma na mão Viva! Oi! Toda a noite é descarada Toda a noite é descarada Você traz a promessa Olha o quê? Olha o quê? O amor falou tudo pra ter que você Vai, mas pra querer tentar Se coordenar Aí, Lu, você traz a promessa Você traz a promessa no olhar Olha o quê? Olha o quê? O amor falou tudo pra ter de você Aí! É maior, é maior, é maior, é maior Fica, não faz de conta Opa, agora aí! Está na moda Não se incomoda É tão bonita Dentro do samba Chega e agita É toda a prosa De bem com a vida Quando ela passa É uma loucura, Pedrinho Que contagia E a galera sorria Paga E solitária Diz que se ama Acha que engana Controla o fogo Se fecha e corre Se alguém descobre Seu ponto fraco Olha e não abre o jogo Me fiz de boa Amei meu laço Sem barraço Tá vencendo o cansaço Alô, galera geral, simbora! Toquei no seu interior Mas ela não se entregou Fiz tudo para conquistar O amor que vinha o seu olhar Agora eu descobri Eu sei que eu Tenho medo de amar Tenho medo de amar Tenho medo Toquei Toquei no seu interior Mas ela não se entregou Fiz tudo para conquistar O amor que vinha o seu olhar Agora eu descobri Seu segredo Tem medo de amar Tem medo de amar Tem medo Foi maior, foi maior, foi maior Vai maior, foi maior, foi maior For mais ou não mal? Nunca mais quero ver você triste assim Quando a gente briga é ruim É melhor a gente tentar se entender O tempo é nosso amor, não se perder Nunca mais, nunca mais Quero ver você triste assim Embora a gente briga, é ruim Melhor não brigar É melhor a você gritar, sempre tem Magoei Magoei, sem motivo, seu coração Fui além da bondade, peço perdão Estou aqui, na esperança de recomeçar Quem tá cheio de amor? Vamos cantar todo amor, se bora! Quando a saudade bate no peito, é assim Bate mais, tira a paz Deixa a gente capaz de viver Errar é um ano e ninguém é perfeito, meu bem Real tem jeito, eu não posso viver Quando a saudade bate no peito Quando a saudade bate no peito, é assim Bate mais, tira a paz Deixa a gente capaz de viver Errar é um ano e ninguém é perfeito, meu bem Não tem jeito, eu não posso viver sem você Eu tô devendo, tô devendo A dona Maria da quitanda Tá ruim pra mim, chego até passar de banda Pra dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Pra dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Eu tô devendo, tô devendo A dona Maria da quitanda Tá ruim pra mim, tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Pra dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Quando chego mais à frente Parto de frente com o seu manel do botiquim Que me cobra uma pinga e um torrejo Que tá no prédio há mais um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem o qualquer É duro de se virar Eu envergo, mas não quebro Amanhã vai melhorar, vai melhorar Eu vou à luta E aturo os ameaços da joana Que não faz feira a semana E suplica o menino Jesus Diz que o homem do caixa não perdoa A light vai colocar a luz Mas eu tô legal, uma boa Lá vou eu carregar nessa cruz Carro, mas tá bom, eu tenho fé E a vida vai melhorar Ou segura as pontas, seu Zé Eu devo, mas quero pagar Arruma, sabão, eu tenho fé E a vida vai melhorar Ou segura as pontas, seu Zé Eu devo, mas quero pagar Sete e cinquenta de leite e pão Na padaria E de prontas que o Jorge Pichero emprestou Lá na tendinha O carnê da televisão que pivou Na garantia O modelo é que a minha mulher acendeu De sete dias Dezessete e cinquenta de leite e pão Na padaria E de prontas que o Jorge Pichero emprestou Lá na tendinha O carnê da televisão que pivou Uma vela que a minha mulher acendeu Puxa o samba aqui Eu também fico Eu também fico o dia todo na janela Só de janela Esperando aquela bolada mais bela do bairro passado Ela é muito mais diferente Nunca vi mulher tão atraente Faz qualquer homem a música fina Eu também fico Eu também fico o dia todo na janela Só de janela Esperando aquela bolada mais bela do bairro passado Lá de Jacarepaguá Ela é muito mais diferente O gavi mulher tão atraente Faz qualquer homem a música fina Essa fêmea tem um rebolado que é uma sensação Seus cabelos tão longos Corpo igual violão Eu sigo seus passos Pra cair em seus braços Vou morrer de paixão Eu sigo seus passos Não sei o que faço Pra cair em seus braços Vou morrer de paixão Eu também fico Eu também fico o dia todo na janela Esperando aquela bolada mais bela do bairro passado Ela é muito mais diferente Nunca vi mulher tão atraente Faz qualquer homem a música fina Eu amo a mulher demais Eu amo a mulher demais Faz ficar tudo azul Me enxerar na paz Meu cruzeiro do sul Vem me dar um favor Que eu não posso viver Longe do teu amor Que eu não posso viver Longe do teu amor Teu amor é demais Teu amor é demais Faz ficar tudo azul Me enxerar na paz Meu cruzeiro do sul Vem me dar um favor Que eu não posso viver Longe do teu amor Vou chegar, vou chegar no favor Eu não posso viver Longe do teu amor Pra gente fugir da rotina Encontro marcado, espero na esquina Tá do outro lado que nem namorado No primeiro encontro se dorme a flor Eu posso lutar contra o tempo Eu posso soprar contra o vento Eu posso fazer o que for Só não posso viver longe do teu amor E amor é demais Vai ficar tudo a só Minha estrela na paz Meu cruzeiro do suco vai brilhar, por favor Eu não posso viver Fazendo o seu amor Eu não posso viver No morro o gabarco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem tá aí embaixo quer se ver Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece, eu vou dizer Lá no morro o pagode é pra valer No morro o gabarco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem tá aí embaixo quer se ver Quem tá aí em cima quer ficar Pra quem não conhece, eu preciso Lá no morro o pagode é pra valer É o seguinte, é o seguinte Tira a palma na mão Com a mão na mão Bata o cara, bata o cara Bata o cara, bata o cara Bata o cara Mas eu vou pro samba rodar E já deu minha hora Preciso ir embora Não posso ficar Mas eu vou pro samba rodar Mas eu vou pro samba rodar Vou pra roda de samba, samba Pisa de minha hora Preciso ir embora na porta Mas eu vou, mas eu vou Mas eu vou pro samba rodar Vou pra roda de samba cantar Eu na minha mãe mora Preciso ir embora O Lá no morro o pagode é pra valer O Lá no morro o pagode é pra valer Ter os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Sobe na força os parceiros que sou O guerreiro do samba Eu sou o partidero Toda a voz, a alegria da rapaziada Da rioca, da gema É um bom brasileiro E a vida que eu leve Eu não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé Confiar no instinto do meu coração Vou na paz do meu caminhar Acabando na palma da mão Eu vou onde Deus te levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiar no instinto do meu coração Vou na razão Acabando na palma da mão Eu vou onde Deus te levar Essa é a minha missão Bora! Eu não quero nem saber Deixa o povo fofocar O importante é ter você Fazer pra jambela nesse lugar E daí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lance eu e você Só porque Só porque eu vou na paz Deixa eu ir no sol Você só porque Não pode deixar eu ir no sol Porque não tenho Temos que aproveitar Você não tem certeza da fé Nossa é a minha missão É assim Olha, já tô preparado Ei! Menos o meu coração Aceita a paixão Já tô preparado O que pode acontecer Quando a inveja é pesada O trabalho vem feito, não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Deixa o meu coração E eu te espero Alô, Michelino! Fala maior! Fala maior! Por falar em corpo fechado Eu tenho um santo Para o único de luz que é meu pai e o bom Eu! Tenho outro santo Quem me para na descida é quem me apaixonou Carro! Carro! E quem ajuda no meu caminhar Na sua vida pra ir na ruína do ouro É osso! É osso! E nas bandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Manime meu pai no bando balu aê Olaluaê Por isso que a vida que a leva é beleza E eu não tenho entre cida Só viva a cantar Cantar Cantando entre cida alegria É fácil qualquer nós sozinha pra lá Só vocês! Só vocês! E há quem diga Altão Sem pra ser Osso! E osso! E as trabalhos que a gente não vê Sejam essas ganhos Suprem Osso! E osso! E osso! E osso! E osso! Pra lá, sei lá E a quem diga Alô, meludo E nas andinas que a gente não vê Valeu, meu pai, eu tô na lua aí Valeu, meu pai, eu tô na lua aí Valeu, meu pai, eu tô na lua Todo lugar, todo lugar que ela mora Manda ela ir embora Com razão Todo lugar que ela chega A danada da nega Arranja a confusão Que mulher, pode mulher Que mulher maluca Que mulher, pode mulher Que mulher maluca Todo lugar, todo lugar que ela mora Manda ela ir embora Com razão Todo lugar que ela chega A danada da nega Arranja a confusão Que mulher, que mulher Margini Só me traz preocupação Que mulher, que mulher É preciso, é preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque se não É uma senhora E diz que vai embora E diz que vai embora Porque se não Porque se não É uma senhora Ela chora E ela chora Não é legal Vou chegar Dona Fia, Dona Fia Dona Fia, Dona Fia Cadê? 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 Dona Fia Cadê? 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 Quem sabe o seu paradeiro é o bandeiro cavaco cantar Quando ele toca a rapaziada só chega em casa de manhã Dona Fia, Dona Fia, ei! Dona Fia, cadê? 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 Você, Dona Fia? Da manhã, da manhã, da manhã Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra samba O pavote é o povo brasileiro E a voz desse povo quer cantar E por todos os cantos do país Nossa selva virou religião Nesse clima a galera tá feliz Todo mundo firmando no rebote Tem que ter batucado o ano inteiro Tua voz só para de manhã Tem que ter batucado o ano inteiro Tua voz só para de manhã Na conversa do banjo com o pandeiro Cavaco sem dente com o tantão A lourinha chamou no rei quebrado A pretinha sambou de pé no céu De pé, de pé, de pé no céu O pavote vai dando seu recado Pama na mão, pama na mão, pama na mão Pama na mão, pama na mão, pama na mão Pama na mão, pama na mão, pama na mão Quero ver quem vai sambar 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 Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra samba Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra sambar O pagode é o povo brasileiro E a voz desse povo quer cantar E por todos os cantos do país Nosso samba virou religião Nesse clima a galera tá feliz Todo mundo queimando no refrão Vem quem tem matucado o ano inteiro O pagode só para de manhã Vem quem tem matucado o ano inteiro O pagode só para de manhã Na conversa do banjo com o pandeiro O pagode com o dente com o tantão A lourinha chamou no requebrado A pretinha sambou de pé no chão Quero ver quem é sambar O pagode vai dando seu recado É o Brasil todo na palma da mão Vamos embora! Quero ver quem vai sambar 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 Eu vim tocar nessa roda de samba só pra ver você samba Tentaram até me convencer que ali não era o meu lugar Eu vim tocar nessa roda de samba só pra ver você samba Vamos lá, bagulzinho! Me dei bem que não tinha ninguém pra concorrer comigo E só pro meu castigo, notei que até mesmo a mulherada estava ali pra admirar O povo não cantava, cavaco não chorava, o surdo não machiava, eu sem acreditar Todos foram na roda de samba só pra ver você samba Todos foram na roda de samba só pra ver você samba Todos foram na roda de samba só pra ver você samba Todos foram na roda de samba só pra ver você samba Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu povo são é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver, meu povo cantar, vem ver, meu samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Meu samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé Rogério! Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver, meu povo cantar, vem ver, meu samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver, meu povo cantar, vem ver, meu samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim